E aí, bom galera, aqui né, vamo continuar com as regras de Angry Birds Epic, vamo lá, Neval Hostel 2, porcos comuns usam grandes números, e hoje é o meu aniversário, tá, né, é o 1 de setembro, meu aniversário, tá, e, vamo lá, vamo lá, vamo lá, só fazer uma posição prorodada, E aí, vamo lá, 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 Agora eu vou proteger o Hedge, que vai ser o Hedge que mais vai tomar. Eu tenho que purificar, mano. Peraí. Agora vai andando muito top. Ah não, não deu. Aí. Tá, descongelou. Aqui ficou molhada. Agora vai dar aquele dano muito top. Forte demais. Mas só vir aqui e aturdar e atacar ele. É só ir atacando e vai atacando mesmo. Atacar outra vez. Deixa eu ver. 1840. Já era mesmo. Esse aqui é muito mais chato. Peraí, o que? Algo começa de o que? Ah não. Só pro outro que é mais avançado. Esse aqui é meio que básico. Não sei por que, mas acho que esse amarelo aí avançado é mais fraco do que o básico. Não sei por que. Sei lá, o mais fraquinho tem muito mais dano. Mas se ele não dá muito dano. Tá quente, viu? Vai atacar esse aqui. E vai duplicar alguém. Vamos ter a cópia. Isso aqui. Já era. É só mais... É só mais... Dinheiro... É mais... Porquinhos farmados. Peraí. Todo mundo fofoca, né? Matilda, né? Isso aqui, né? Essa coisa, né? Fogo focado. Até. Beleza. Acordou? Não. E ainda vai dando dano em alvos aleatórios. Mesmo que tá focado na Matilda. Ainda dá dano em alvos aleatoriamente. Esse dano é muito forte. Um topê. Por doar. Não. Vai duplicar alguém. Vai duplicar... Duplicou ele. Esse aqui. Já era essa a cópia. Vamos... Só um personagem já acaba com ele. Agora só temos que acabar com esse... Esse drone apresenta aí. Pronto. O teste aí só vai focar. Então vamos aqui pro doar. Não tô... Agora vamos só atacar nele até não dar mais. Beleza. Atacar mais uma vez. Nossa, olha o crítico. Próxima etapa. Vamos lá. Mano, tem muito desse pequenininho aí. Amarelo. É muito forte esse. É, já vai esse aqui também. Só foi uma falta de caça. Ele tem que... Ah, só faz isso. Só deu dano. De boa. Olha, olha o tanto de dano que... De dano. Muito... Muito forte esse dano. Mas eu tomei poucos tapas. Se tiver bastante. Minha... 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 Minha maciuda. Peraí. Não. Sobe o gole. Nossa. Protégia. Já era aquele... Ele só... Agora é só esse. Pra retornar. Agora focar nesse aí até não dar mais. Beleza, já era. Atacou. E atordolou, né? Não. Tá, mas já tá mais que ganha essa aqui. Essa fase. Já era. Adeus. Aê. GG. Duas estrelas só. Tudo bem. Conseguimos. Agora vamos pra próxima... Fase. Né? Terceira fase. Né? Dessa caverna. Eu fiquei um tempo sem... Eu... Eu fiquei sem um tempinho, tá? Né? Né? Sem trazer o InBurzap. Porque... Eu tive... Eu tive... Eu tive... Eu tive que ficar um pouquinho... Tempo... Um pouco de tempo sem... O cartão SD. Aí... Aí, né? Tempinho sem o meu cartão SD. E depois... É... É... No cartão SD tava o InBurzap. Então eu tive que esperar, né? Que... Que se não... Enfim. Se eu tivesse o InBurzap. Ainda ia ficar muito espaço no... No meu... No armazenamento, né? Então agora... Tá beleza. Meu cartão SD voltou. Agora, né? Né? Agora eu consegui... Consegui mais espaço. Vamos com esse aqui, né? Eu acho que... Eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que esse banho... Nem mais fácil que o outro ali, né? Aí... Então... Embora ele não... Não elimine os... Os efeitos positivos dos inimigos. Vamos lá. Peraí. Propaganda. Beleza. Vamos lá. Vamos saber o que a gente vai ter. Não sei se eu consegui... Mesmo, mas... Enfim. Esse aqui faz... Esse aqui... Ah, tá muito mais... Os molhados... Então... Vamos atacar esse aqui. Eu só taca, né? Mas ele tá só me tirando. Mas até eu não me importe. Não, mas quando eu comei o Matheus, ele só me tirou em poucos tapas. Eu acho que eu botei no errado, né? Acho que foi... Essa que era pra ter... Ter... Ter sido no... No próximo ciclo... Mas, enfim... Vamos lá. Mano, eu tô sofocando na Matilda agora. Socorro. Aí não dá, né? Agora que eu... Ainda bem que eu tô focando na Matilda primeiro. Nesse... Nesse aqui. Mano... Não vou nem gastar poção, menino. Gastar poção mesmo, não. Tá. Mas já era. Já tá mais que morto. É engraçado que a Zoe não dá mais dano no... I acho que nem faz sentido, né? Porque é um porco, não os azuis, né? Mas é um porco na máscara de azuis, né? E os azuis também têm a máscara de porco. Não é. Não sei porquê. Tá tudo chegando juntos. Enquanto luto, eu vou sair para saber. Da hora que eu trouxe essa coisa aí da Matiza, só que eu acho que nem tem efeito. Você está juntado com o equilíbrio perfeito e ar tranquilo. Carrega 75% a pimenta mais devagar e eu não sei o que faz o outro. Acho que é 50% mais rápido, não sei, eu não sei, não sei quantos porcento, mas aumenta. Acho que é 25%, não sei, eu já não sei mais nada, não sei, vamos lá, só tacar aqui e já era mesmo, GG, GG, próxima etapa, vamos lá. O que é esse que faz? Ih, nossa, esse aqui que faz copo de foguete e focar nisso. Chato aqui, ainda porque, né? Putz, mano, só duplica. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mas pode proteger que os bichos aí viram porreira. Deixa eu ver, bomba de marco por dentro, está com bomba de marco por dentro Curar, senão vai dar muito dano Olha isso, ela acaba na metade Não vai precisar duplicar não Sofoca Matilda, mano, que chato Não posso mais atacar com o Red não Não posso nem usar, mas já era mesmo Não, não morreu não, mas agora vou morrer Só um monte de farmáquia, né? Só tem uma tomatilda Vamos ver se conseguiu aqui Só para, né, 6 pontos É, não der, não der, vamos fazer aqui Enfim É isso, galera Depois eu faço, né, amanhã eu faço essa fase, né, eu acho Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like, se inscreveu, compartilhe, ative o sininho Para não perder as notificações do canal Então é isso, tchau